E aí pessoal, eu aqui de novo, com quem? Não, não é Warzone que tá aqui na frente, é o Cold War, mais um probleminha desse jogo muito bem feito, muito querido por algumas pessoas, que é o Shaders, que fica travado entre 40% a 50%, às vezes chega até 70%, mas sempre trava. Eu vou dar uma mini explicada de como resolver, entre aspas, isso aqui, porque sempre quando tu reiniciar vai dar esse problema de trav aqui no 41%, eu posso deixar aqui tipo 3 horas parado, já tá mais ou menos meia hora, e vai continuar aqui. Pra isso você entra no multijogador, não sei se você fica nessa tela ou nessa, no anterior ou nessa, nessa tela aqui, entra numa partida, Nakedown, tanto faz, vai aparecer isso aqui, jogar mesmo assim, espera um pouco, deixar uma partida, ficar fazendo o que eu ensinei no vídeo anterior sobre esse jogo, pra conseguir entrar numa partida, ficar apertando o botão de ligar o microfone, quando achar uma partida eu volto. Então pessoal, voltei aqui, vai dar aquele erro lá em cima, no momento que der esse erro é só esperar. Aqui na partida, vai estar todo travante, provavelmente, todo travadão, porque não instalou Shaders, né, completo. Ó, esperar aqui, carregar a partida. Carregou aqui, meu gráfico tá todo no mínimo, é isso. Só pra não conseguir gravar esse vídeo, ó. O jogo vai estar, até que não, tô travando por causa do mapa. Sair da partida. Só abandonar. Agora vamos ver, se vai andar algum pouquinho. Provavelmente vai estar no 41, quando sair da partida, 41%. Ó lá, 41. Mas, daqui alguns minutinhos, vai ir pra 42, e assim vai continuar andando. Ó lá, 42, 43. E é isso. Aí, é só esperar acabar. Então é esse o vídeo hoje, só pra resolver esse problema aqui, mais um, né. Ele não vai travar de novo, se travar de novo é só ter entrado na partida e sair. Bem rápido, bem fácil. Então é isso, muito obrigado por quem assistiu até aqui. E falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!